Pronto, a habitação quedou coberta de plumas. Ah não, minha boneca tá chorando. O que que aconteceu com ela? O que que aconteceu? Arrumou meu cabelo, Bia. Tá bom. Ficou linda. Agora o que aconteceu? Ai, eu não gostei, Bia. Tá bom, tá bom. Mas não se irrite. Agora sim ficou perfeito. O que você quer, então? Eu quero pentear de gostei, Bia. Ah, sim. Então por que você não falou antes? Prontinho. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia, eu amei. De nada. Yes. Uma surpresa. É uma surpresa pra você. Espero que você goste. Filha, o que tá acontecendo? Eu não sou bonita. Eu não sou bonita. Você é a mais bonita de todas. Sou nada. Nem tenho roupa pra vestir. Tá bom. Espere aqui que eu vou resolver esse problema. E aí? Eu não sou bonita. O que você quer? o que foi dessa vez o meu cabelo tá horrível já sei prontinho olha o que eu trouxe pra você tchau agora sim estou bonita e agora o que foi Bia a maquiagem papai é isso mesmo que eu queria é isso mesmo que eu queria eu vou fazer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.